Os braços que afagam e fazem carinho foram os mesmos que salvaram a vida de Sansão. O cachorro sabe que deve muito a Júlia e por isso se aconchega no colo da mulher, pois aqui ele se sente seguro. Hoje o Sansão está necessitando de todos os cuidados, como se ele fosse um bebezinho, né? Eu tenho que trocar a fralda dele, tiro o cocô, fico de olho porque como ele está se arrastando, para não ficar pegando nele. Eu levanto mais cedo, dou o remédio, a comida tem dia que ele não quer comer direto no potinho, então eu ponho na mão, vou dando na boquinha dele. Água também, costumo chegar perto da boca dele e assim eu estou levando ele todo dia. Mesmo assim é visível a situação em que o cachorro se encontra. O bicho se arrasta e tenta ficar de pé, mas não consegue, pois perdeu os movimentos das patas traseiras. É, na verdade o diagnóstico do Sansão é meio incerto porque a gente não sabe a trajetória dele enquanto ele estava lá preso, né? A gente sabe que ele tem traumas assim, bem sérios, porque ele tem muito medo. Quando passa com a vassoura ele tem medo, ele treme muito e a gente não sabe ainda, o exame não saiu ainda do PCR, que pode falar se ele teve sinomose, se ele está com sequelas ou se ele ainda está. Júlia lembra com tristeza do dia em que conheceu o Sansão. Ela estava trabalhando quando foi chamada por uma pessoa que dizia que o cachorro estava sendo maltratado, próximo a um ribeirão. Como eu já estou acostumada a ajudar o pessoal ali da região com os animais, me chamaram no meu serviço e falaram que tinha um moço judiano de um cachorro dentro de um saco, amarrado, boca amarrada. E aí eu fui lá na hora e vi a situação dele. Realmente ele estava dentro do saco de lixo, com as patas presas com o caderno, a boca com fita. E aí eu comecei a fazer o resgate dele, chamei a veterinária no local e aí a gente deu um andamento no tratamento dele. No vídeo gravado no local ficou registrado o sofrimento do cãozinho. O animal estava amordaçado, com as patas amarradas. Uma cena de crueldade que repercutiu em todo o estado. De acordo com Júlia, o homem que estava com o animal teria sido contratado para jogar o cachorro no rio. Isso, ela deu um macho cigarro para ele, para ele jogar o Sansão no ribeirão e falou que era meio que para acabar com o sofrimento. Mas na verdade era para acabar com o Sansão dando trabalho para ela, né? Os militares fizeram o rastreamento e conseguiram localizar a idosa de 64 anos, que teria dito o seguinte, que esse cachorro estava com uma doença e que ela não conseguia ajuda para salvar o animal. E que ele estava latindo muito e que os vizinhos não estavam gostando e que inclusive o cãozinho estava mordendo as pessoas que passavam pela rua. Mesmo assim, com essa explicação toda, a idosa foi presa e conduzida à delegacia pelo crime de maus tratos a animais. Mas, chegou a ter contato com essa idosa? Cheguei, saí do serviço, fui sozinha na porta da casa dela, bati no portão, questionei o motivo, por que ela fez isso, por que ela não pediu ajuda. Ela falou que pediu, que tentou, só que independente dela ter tentado e não ter conseguido essa ajuda, eu acho que não era uma opção jogar ele no ribeirão, né? Mas, vai entender. Agora, depois de tanta tristeza e com essa nova vida, Sansão espera reencontrar uma possibilidade de viver novamente. Quem sabe, num novo lar. É, na verdade, como eu já tenho os meus cães, já também ajudo os animais da rua, queria poder ficar com ele, mas as minhas condições não permitem. E aí, uma moça que mora em Belo Horizonte, que é professora de inglês, se dispôs a ficar com ele, ela chama a Ana Paula. Estou mantendo contato com ela todo dia, atualizando o caso de Sansão. Na segunda-feira, ele vai para fisioterapia, vai fazer acupuntura. Estou fazendo tudo que eu posso para ele poder voltar a andar e ir para lá saudável. E aí, uma moça que mora em Belo Horizonte, que é uma moça que mora em Belo Horizonte, que é uma moça que mora em Belo Horizonte.